O Clexon mandou assim, salve redatão! Posso treinar apenas um músculo por dia de forma intensa? Tenho pouco tempo para treinar diariamente. Valeu demais, você é inspiração. Pode. Pessoas que tem pouco tempo para treinar. Uma sugestão de divisão de treino para você, que tem 45, uma hora de treino por dia. Musculação. Faça um músculo por dia. Peito, segunda. Perna inteira na terça. Costas na quarta. Braços na quinta. Ombro na sexta. Sábado, de repente, descansa ou descansa no domingo. Realizar um belo treino, mas aí tem que ser um belo treino. E permitir que os seus músculos treinados descansem por uma semana, funciona muito bem para a hipertrofia. Funciona, às vezes, até melhor do que treinar muitas vezes. Quando você treina na segunda e quarta-feira está pronto para treinar de novo, desculpa. Você chegou muito longe de um treino exaustivo para o seu músculo na segunda-feira. Tinha muito ainda ali para entregar para o treino e você não entregou. E aí você não gera hipertrofia. Hipertrofia depende de um estímulo, de sinalização para o seu corpo, de que você precisa de músculos maiores e mais fortes. Para isso, você tem que levar a sua musculatura ao extremo. Senão, não vai crescer.